Na tela o Portal Saúde, fruto de uma boa ideia com a vontade de inovar. O José Carlos Magalhães é o responsável por isso. Ele trabalha no Conselho Regional de Saúde de Imperatriz e um médico lhe deu a ideia de criar o site para falar das especialidades médicas, dos laboratórios, de exames, de apresentar novos médicos e clínicas da cidade. José Carlos colocou a ideia em prática e começou a microempresa individual em 2011. Em 2013, depois de obter bons resultados com a criação do Portal Saúde, José Carlos formalizou a empresa e passou a integrar a categoria de microempreendedor individual em Imperatriz. Hoje, ele já projeta futuras inovações, ainda no campo digital, e espera que o sucesso continue, seja ele curto ou a longo prazo. Nós estamos tendo vários parceiros no site, a quantidade de usuários tem aumentado bastante essa busca pelo nosso site, é tanto que nós estamos revitalizando o site, para a gente dar mais informações na área de conteúdo para esses nossos usuários, e não só a localização, e sim informações básicas na área de saúde para nossos usuários. A ideia agora é fazer com que o portal cresça ainda mais. Segundo ele, Imperatriz ainda tem muitas áreas a serem exploradas. Nós temos um campo bastante vasto em Imperatriz para ser explorado. Tem vários outros segmentos, não só na área de saúde, que é um segmento também realmente muito grandioso, em nossa região, mas em todas as outras áreas, em todos os outros segmentos é muito grande. Eu aconselho quem queira fazer algum tipo de empreendimento, buscar o apoio do SEBRAE, que é muito importante, fazer cursos, que com certeza vai se dar bem no mercado e vai conseguir se manter no mercado, mesmo tendo concorrentes. E assim como o exemplo do José Carlos com o portal da saúde, o SEBRAE registrou só no primeiro semestre deste ano, mais de 8 mil novos microempreendedores individuais em Imperatriz. Esse número tem tudo para ser ainda maior. O diretor da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz explica o fato da crise financeira estar sendo vista de forma positiva para a abertura de novos empreendimentos na cidade. Olha, a junta comercial tem nos informado que nos últimos anos, nos últimos meses, inclusive, tem crescido muito o registro de pequenas e médias empresas em função disso. Nos momentos de crise, as empresas maiores demitem alguns funcionários e muitos com muitos anos de trabalho e com muito conhecimento no segmento. Então, essa pessoa é que se arrisca no mercado abrindo o seu próprio negócio. Por isso, os números apresentam a grande quantidade de abertura de novas empresas. Agora, volto a dizer, essas pessoas precisam realmente se especializar e procurar fazer um negócio bem direcionado, com planejamento, para que consiga sucesso e levar o seu negócio à frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.